Oi gente, boa noite, tudo bem? Como prometido pra vocês, nós estamos aqui em cima do Monte Sabó, aonde nós prometemos que iríamos orar pra vocês, eu falei que hoje à noite tinha uma surpresa, infelizmente não deu pra fazer o live ao vivo, porque a internet não aguenta, mas nós estamos aqui clamando por todos os intercessores da Palavra do Dia, por todos os missionários que recebem a Palavra e enviam todos os dias, eu quero declarar sobre a tua vida nessa hora, a falência de toda palavra contrária, a falência de todo levante do inferno, e eu quero profetizar sobre a tua vida, um tempo de milagres, um tempo de colheita, pra você que tem semeado no Ministério da Palavra do Dia, pra você que tem me ajudado, pra você que tem me vestido, me alimentado, que o Senhor Deus continue prosperando na tua vida, que as mãos do Senhor alcance a tua família agora, alcance os teus negócios, a tua saúde, o teu ministério, que o Senhor estenda a mão dele sobre você, e que toda palavra de maldição, todo levante do inferno, seja despedaçado agora em nome de Jesus, receba um novo tempo, receba a cura na sua casa agora, se você está com alguém doente no hospital, eu profetizo cura, se você está enfermo, seja curado, que o Senhor cura e canse agora, que o Senhor levante ministérios, que o Senhor restitua a tua fé, aumente a tua esperança, que ele te prospere, eu quero declarar agora, Pai, sobre a vida dos teus filhos, um novo tempo, uma expansão, ó Deus, das terras prometidas, para a vida de cada um deles, que no reino espiritual, eles sejam alcançados pela tua graça, pelo teu favor, e pela tua misericórdia, eu os abençoo, e que a mão do Senhor se estenda sobre eles, cada dia mais, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, Deus te abençoe.